E a Prime Motors está de casa nova, agora na Avenida Leão 13, como você está vendo aí nas imagens. Manda um WhatsApp, o Rogério já vai te atender e você vai com certeza fazer um excelente negócio. Eles mandaram aqui para a gente o HB20, é 1.6 Comfort Plus, está imperdível 2019. Outra opção é o Cruze 1.4 Turbo, esse aqui é um GLA, olha que fantástico. Essa BMW está praticamente zero quilômetro, né? E a gente vai fechar com esse Renegade que está esperando por você em 2019. Mande o WhatsApp agora para a Prime Motors de casa nova na Leão 13.